Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte, dia de temporada nova, dia de passe de batalha novo, eu tô falando mais baixo por aqui porque é cedo pra caramba ainda, mas enfim, eu já quero adiantar por aqui, caso você vá comprar o passe de batalha ou comprar qualquer coisa na loja e queira me apoiar, código Rafa na loja, se você quiser me apoiar, é claro, como eu sempre falo, é só entrar na loja de itens e colocar o código Rafa, R-A-F-A, dessa forma você já vai estar me apoiando e me ajudando demais, velho. E muito obrigado aí pra você que já me apoia, você me ajuda pra caramba, tá? Não se esqueça, antes de você comprar o passe, antes de você comprar a categoria ou qualquer coisa do tipo, entra lá na loja, código Rafa na loja e é isso aí, gente. Como vocês viram aí no título, viram na thumb, hoje eu vou comprar aqui, velho, depois de acho que umas duas ou três, duas temporadas, se eu não me engano, que eu não compro o passe completo, hoje eu vou comprar o passe completo, vou desbloquear tudo que tem pra desbloquear por aqui, vou mostrar pra vocês, inclusive tem algumas coisas ali depois do passe de batalha, vocês vão ver certinho. Nesse vídeo aqui eu vou comprar o passe de batalha completo e depois aí, durante o dia, fiquem de olho porque provavelmente vai ter mais vídeo. Tem muita coisa nova por aqui, quero dar uma olhada no mapa também, esse aqui é só pro passe mesmo e é isso aí. Aproveitando, me deixa aqui nos comentários se vocês curtiram o passe de batalha, se vocês curtiram aí toda essa cena que rolou até agora, fechou? Vocês provavelmente já viram ou participaram aqui do evento e, bom, tá muito louco, né, velho? Tiveram aqui algumas mudanças no mapa, vamos olhar aqui como que vai ser tudo, se você quiser acompanhar, eu vou estar em live, beleza? Vai aparecer aqui na tela, segue lá, ativa as notificações, provavelmente eu vou estar em live assim que vocês verem isso, então bora lá trocar uma ideia, bora acompanhar a gameplay no mapa novo, temporada nova e com as skins também aqui que eu já acabei desbloqueando, certo? Bom, deixa o likezão no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, já falei do código Rafa na loja, tá bom? Agora, sem mais enrolação, bora desbloquear tudo por aqui, porque é isso que a gente quer ver, então bora lá! Enfim, passe de batalha. Ah, tá, a gente já tem o passe de batalha, certo, certo. Então a gente já tem o agente Jones, beleza, próximo. Herói na caixa, mano, que da hora! Olha que louco! Beleza, resgatar. Joia! Temos que comprar aqui então algumas categorias, porque dessa vez eu vou comprar o passe completo, mano. Eu já comprei os V-Bucks, na verdade tinha comprado ontem, beleza. E, bom, antes de comprar aqui o passe, vamos dar uma olhada aqui no lobby, só pra... Deixa eu colocar aqui, é... Comprar aqui, na verdade, esses primeiros 25 níveis, que tem um desconto por aqui, 3.750 por 1.850. Tá valendo demais, então, foi. Comprando aqui os primeiros, fechou, rapaziada. Ícone de estandarte, a gente já desbloqueou aqueles dois primeiros, que era o agente Jones e... O item nas costas, eu não lembro se era da skin, enfim. Próximo ícone de estandarte, spray, fechou. Jones Supremo, beleza. Joinha do Jones, certo. Varridinha. Beleza, beleza, beleza. Após o zero, música, tela de carregamento, caramba, mano. Tá. Pacote da sobrevivente. Só o essencial, parte do conjunto Lara Croft, velho. Caramba, velho, caramba. Tá bom? Passarinho, parte do conjunto Lara Croft também. Spray. Item nas costas. Pacote de viajante. Ah, que da hora, velho. Pacote de viajante. Ah, as tarefas pra provavelmente desbloquear os estilos. Lara Croft, no par de batalha. Somente nas situações louco demais. Machatos de escalada. Também é do pacote dela. Ah, é da série tipo... Como que é, mano? Não é ícones. É o outro, dos jogos, né? Especial desbloqueadora. Mano, se isso aqui for em movimento, vai ser muito da hora. Asa Delta. Legal, legal. Mas deve ser gigantesco. Igonite Sandart. Estilo sé... Ah, aqui, ó. Estilo série lenda dos jogos. Mano, que skin bonita, velho. Estilo aniversário de 25 anos. Que skin bonita. Caçada. Próximo. Caçada primal. Próximo, próximo. Tiranocerra. Tiranocerra. Beleza. V-Bucks. Resgatar por aqui. Show. Pegamos aqui, então, os 25 primeiros níveis. 25 e o primeiro que a gente já é certo. Beleza. Agora é a hora que a gente compra... Deveria ter um... Selecionar todos. 6 mil V-Bucks. 7 mil V-Bucks. 8 mil V-Bucks. 9 mil V-Bucks. 10 mil V-Bucks. E foi. 11.100. Parte. Meu Deus, mano. Que bonito. Certo? Comprar aqui, então, os próximos 74 níveis. Já compramos os primeiros 25. 3, 2, 1. Foi. Beleza. Beleza. Vamos ver o que tem por aqui, velho. Peraí. Pacote de 25 de viagem. Salto 15. Ah, isso aqui é um estilo diferente? Eu nem lembro como que era o outro. Tá. Tarefa. Ah, deve estar repetindo, né? Não, não sei. Não sei porque apareceu esses aqui. Acho que já tinha aparecido. Tarana. Paleontologia Punk. Beleza, mano. Certo. Patrulha Óssea. Também legal. Icone de Standard. Mestre das Cartas. Beleza, beleza, beleza. Tela de Carregamento. Prancha Jurássica. Louco. Ah, tá. Raço de Fumaça. Eu vou falar item nas colas. Raço de Fumaça. Ah, olha o estilo dela. Estilo Armadura da Extinção. Beleza. Nossa, que louco, velho. Tá bom, tá bom. Ferramenta de Coleta. Envelopamento. Spray. Spray. Icone de Standard. Tela de Carregamento. Nossa, mano. Tá. Todos esses níveis aqui são tristes, né? Você upa, você ganha um spray. Aí depois você ganha um... Música. Você ganha... Standard. E... Nossa, mano. Artefato Alado. Tá bom. Pergaminho Indecifrável. Que louco. Próximo. Raço de Fumaça. Mais um. Salto 31. Tá, parece que são todos iguais, mano. Depois eu tenho que dar uma olhada. Mais um negócio de tarefas aqui, ó. Tá. Raço. É... A missão dele é descobrir o segredo... Mano, chamado... Olha que louco. Tá bom. Os próximos estilos devem ser bem loucos. Gesto lendário. Um gesto lendário, mano. Tá. Onda de distorção. Ué. Tá bugado? Ah, beleza. Fechou. Tela de carregamento. Mano, essa skin aqui do passarinho... Meu Deus, né? Pacote chocado e tem nas costas. E quando ele está na arte... Ovaldo. Ovaldo. Beleza. Pacote de salto 42. É, realmente. Acho que são os mesmos. Alguma coisa deve mudar conforme a gente... Vai fazendo as tarefas, né? Chegou aqui o cocó. Ai, com certeza eu vou usar esse skin, velho. E fazer a dança da galinha. Com certeza. Pipipipi, cocó. Beleza. Perito em explosovos. Certo. Tá beleza, tá beleza. Tá beleza. Cocó... Cocom... Cocompetição. Certo. Uns nomes. Cochonas. Meu Deus, mano. Ovinho. Envelopamento. Item nas costas. Ah, de slurp? Mano, que legal, velho. Ah, o estilo cocó de slurp. Show. Música. Spray. Jovens Titãs. Ah, do Jovens Titãs. Nossa, mano. Que louca. Eu curto todas essas que tem estilo... Tipo, galáxia. Beleza. Beleza. É, ó. Mais um. Ah, pera, tá. Esse aqui tá um pouco diferente. Esse aqui tem um negócio a mais aqui. Enfim. Provavelmente vai ter os desafios. Ravena, Renascida. Caramba, velho. Ficou muito da hora. Ficou muito da hora esse skin. Tá, eu não sou muito fã. Chega. Beleza. Ira da Ravena. Standart. Olha... É, tá. Meio gigantesco. Mas olha que louco. Portal dimensional. Tá, formou uma lhama ali. Vocês viram. Ravena Renascida. Estilo clássica. Beleza. Tela de carregamento. Standart. Legal. Legal. Ba... Banana. Banana. Certo. Certo. Puffet Pole. Esse aqui é um acessório para as costas. Tá. Esse aqui era o... Rastro, né? De fumaça. Queda condutora. Spray. Ferramenta de coleta. Chama do pináculo. Beleza. Standart. Emote. Mano, olha isso aqui, velho. Que louca. Que louca, mano. Algoz do pináculo. Ah, o gesto. Muito louco, mano. Muito louco. Não tem mais volta. Olha que louco. E próximo. 1200 e-bucks. Certo? Certo. Você alcançou o nível 100. Passando aqui do nível 100, temos aqui mais quatro abas. Quatro abas. Bora para a primeira. Tá. Caramba, já revelando tudo por aqui. Deixa eu ver um negócio. Lara Croft clássica. Tá desbloqueando 31 tarefas épicas. Tarana. Índigo. Cocó. Explosouvo. Beleza. Rachel. Nossa, mano. Olha o estilo. Ficou legal pra caramba esse estilo aqui, né? Eu não conheço, na verdade, a pessoa, o personagem em si. Mas, enfim. Bora pra próxima. Desbloqueei em 43 dias. Certo? Não vamos ver. Tem um spray. Emoticon. Gesto. Asa delta. E um estilo que vai ser revelado também daqui a 43 dias. E... Três estilos aqui que também tá pra ser revelado. Muito louco, velho. Muito louco. Agora, é o seguinte. Jogar pra caramba. E é isso, né, galera? Fala sério. Curtiram o passe?